Boa tarde, telespectadores. Eu tenho uma notícia para falar para você que a situação do barriado em Brasil, a situação está se complicando e a situação é muito ruim de moradores que vivem nesse bairro. O assaltamento foi péssimo, foi péssimo demais. A água toda emburacada lá no meio da rua e a situação foi muito ruim porque é assim, é uma situação onde os moradores acham onde eles moram por morar e a situação foi muito complicada. Uma situação assim, como é que eu posso dizer, que a gente fica pensando como vai ser a vida dos moradores antes. E eu queria que o prefeito tenha um secretário, um secretário de obras, para ver a situação desse bairro, gente. A situação desse bairro é um secretário. É uma situação muito ruim. E muito obrigada. Eu agradeço o prefeito e o secretário de obras que vêm me dar uma licença para vir a rua. Um abraço.